Amigos, iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista, eu vou dar uma dica aqui, quando temos uma situação em que uma caixa de 4x2 normalmente é utilizada para um interruptor, ou um interruptor em uma tomada, ou um controle de ventilador de teto, mas porém essa caixa está socada de fios rígidos, antigos, emendas, derivações para a esquerda, circuitos que vem de cima para baixo, para a direita, então o controle de ventilador de teto, ou até a tomada, não vai caber aqui, não vai caber, porque a tomada é funda, e o controle de ventilador de teto, geralmente ainda tem um capacitor para atrapalhar, então eu tenho aqui uma dica, eu tenho essa caixa de derivação da Piau Sistema X, que vai transformar essa caixa 4x2 em uma caixa mais funda, tá certo? Como funciona essa engenharia? Ela vai ficar esse tanto aqui para fora da parede, tá certo? Ela vem com esses parafusos longos, que é para poder alcançar o olhar da caixa, ok? Então isso aqui vai proporcionar um melhor acabamento na parede, então essa aqui é a teoria, daqui a pouco vamos ver lá na prática, no meu cliente, que ele tem um controle antigo de ventilador de teto Arno, que tem um enorme capacitor retangular, que vai de ponta a ponta da caixa, 4x2, e para piorar a situação, a caixa da parede dele, lá, é de ferro, ele é um pouco mais estreita ainda, então aquilo não entra, então ali a solução seria cortar com esmerilhadeira, quebrar a parede em volta, ou seja, obra, e para evitar isso, eu deixei provisoriamente o controle instalado bem para fora da caixa, tá? Então não pode ficar assim, eu falei com ele que eu iria comprar essa caixa de derivação da Piau Sistema X, isso aqui acho que foi uns 25, 30 reais, mais passagem, vou cobrar 30 reais dele, eu vou entrar por dentro aqui com o controle, e voltar e colocar, e vai dar um acabamento legal, vamos ver como vai ficar isso aí, daqui a pouco. Uma foto com os parafusos, aí agora é como ficou, outra coisa. Se gostou, não esqueça de deixar o like.